Olá, princesas! Hoje vim gravar mais um vídeo pra vocês. E esse vídeo é o tour do quartinho da Serena. Eu finalizei ele hoje. Hoje eu colei os adesivos na parede. E aí já quis gravar pra vocês, porque já tô na reta final. 37 semanas eu completei hoje. Então tá quase lá. E aí depois que ela nascer vai ficar difícil de gravar o vídeo, né? Porque vai ser dois bebês pra cuidar. Então eu já quis gravar hoje pra vocês o tour. Se você quer acompanhar o tour do quartinho da Serena, vem comigo. Essa é a porta de entrada do quarto dela. E aí eu comprei esse quadrinho de nuvem e com chuvas de coração. Com o nominho dela, o lacinho, nos tons de rosa e branco. O tema do quarto vai ser nuvem. E aí eu quis colocar os corações também pra complementar. Aí vamos abrir aqui. Aí assim que abre, fecha a porta. Tem esse nominho dela que eu ganhei da minha sogra. Ele não fica muito certinho, as letrinhas ficam virando. Mas é bem bonitinho, que eu deixo pendurado aqui na porta. Tem um ursinho no final, ó. Tem esse cabideiro que já vem com a casa, que é da porta. Aí do ladinho da porta tem essa nuvem. Que a gente colocou na parede. E colocou esse quadrinho, Bons Sonhos, minha pequena. Tá vendo? Aí esse nominho dela aqui foi o que eu usei no chá Revelação, que eu fiz pra poder decorar. Mandei fazer pra poder decorar. Aí eu aproveitei e coloquei aqui na parede. Achei que ficou bem legal. Aí eu tô colocando essa luminária aqui. Pra quando eu for trocar de madrugada, não precisar acender a luz, né? Ligar só a luminária virada pra lá, pra não ir no rostinho dela. E aqui tem esse trocador. Esse trocador eu ganhei usado já. Da amiga do Fernando. Então, ele tá meio manchadinho aqui, mas... Eu não quis investir em outro trocador, porque é uma coisa um pouco cara, né? E aí, no momento, tá esse daqui. Aí do ladinho tem o lixinho. O lixo que eu vou usar pra colocar as fraldinhas dela. Rovinha. Aí tem essa cômoda. Que é a mesma que era do Thor. Agora ele tá usando só o guarda-roupa. Aí na primeira gaveta temos fralda, RN. Lenço. Eu não vou usar no começo, mas... Eu vou usar só o algodão no começo, né? Mas eu deixo ele aqui. Aí tem cortador, termômetro. Tem cortanátil lá no fundo. Olhinho. O pentinho dela. Eu não quis investir numa garrafa térmica, tá? Porque é um pouco caro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou esquentar a água, vou colocar no potinho e vir molhar o algodão e limpar o bumbumzinho dela. Não quis. Até porque eu não tenho nem espaço aqui pra deixar uma garrafa térmica, tudo aquele kit, né? Que geralmente deixa, porque a cômoda, a parte de cima é pequena. Então ficou assim. Aí aqui tá calças, P, IR, N. Bóris manga curta, P, IR, N. E bóris manga longa, P, IR, N. Aí nessa parte de baixo ficou as roupinhas M. Aí tem calça M. Bóris manga curta, bóris manga longa M. E na última gaveta, bóris manga curta G, calça G e bóris manga longa G. Tá ficando assim. Aí aqui ficou mais fraldas, cotonete. Ui, tô, eu coloco essa caneta aqui. É, tem uns remedinhos aqui, que é rinossoro e tal, nessa caixinha. Aqui tem uns bóris P, que não cabem mais na gaveta, então eu decidi deixar aqui dobradinho. Tem uma fralda ali. E o espelhinho daqui saiu. Então essa é a conta, essa é a parte da primeira parede que você entra. Aí virando aqui, logo do lado da porta, tem essa poltrona de amamentação. Eu ganhei da minha irmã. Então ela é bem rosinha, bem pink assim, ó. E aí eu comprei uma manta pra jogar em cima, pra ficar mais aconchegante. E aí tem esse, 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 como chama, gente? Amofada de amamentação, que eu ganhei da Bruna. Uma amiga, colega. E aí eu deixo a almofada de amamentação aqui, em cima da poltrona, que eu vou estar usando ela, né? Aí junto com essa poltrona de amamentação veio o puff, que é pra eu conseguir esticar as pernas, né? Na hora de amamentar. Aí do lado da poltrona eu quis colocar essa mesinha, que quando eu for amamentar de madrugada, enfim, qualquer horário, eu trago a minha garrafinha de água aqui, deixo aqui do lado. Aí eu coloquei essa torre pra não ficar vazio, né? Então aí eu vou estar usando essa mesinha de apoio, realmente, pra deixar o celular do lado. Ou deixar a minha garrafinha de água e tal, porque na amamentação tenho que beber bastante água pra produzir bastante leite. Então ficou assim, a poltroninha é do lado do berço. Em cima da poltrona eu tenho esse quadro, então eu colo meu abrigo e princesa. Aí aqui eu finalizei hoje, eu comprei esses corações de adesivo. Acho que foi no elo 7. E aí eu quis colar aqui, ó, uma chuva de corações. Eu achei que ficou legal. Poderia colocar mais, só que aí eu acho que já tá bom assim. Não sei, tô pensando se eu vou encher mais de adesivo, se vou deixar assim. Aí aqui é o bercinho dela, o tapetinho também ao lado do berço. E aqui eu comprei na Grão de Gente. Ele é de pôr brinquedo, mas eu comprei pra pôr roupa suja, de coraçãozinho assim. Tá vendo? É tipo um cestinho. Aí aqui esse tapetinho de rosa pink, de pelinho. Pra ficar mais aconchegante. Aí aqui é o berço, ó. Aí ficou assim os adesivinhos. O berço dela é com o kit berço de nuvem, tem uma nuvem da Grão de Gente. Eu comprei esse berço. E aí ele tem esse tulizinho, né, que é o mosquiteiro. Aí tem essa proteção de poá. Do outro lado. Aí tem a gotinha, que eu comprei a parte do kit berço. As almofadinhas, a gotinha e a nuvem. Desse lado tem esse travesseirão, né, que é do kit berço de nuvem. E aqui tem essa redinha, essa trança, né, pra proteger desse lado. Aí o kit veio também esse edredom, todo trabalhadinho assim, metalacê, será que chama? Não sei o nome, sei se eu falei errado. Mas assim ficou, ó, o kit berço dela. Eu achei que ficou bem bonito. Bem legal. Essa parte do berço. Aí essa é a visão, ó. Cômoda. Tá vendo? E aqui do outro lado. Vou fechar aqui. Do outro lado aqui é a janela. Eu queria comprar uma cortina pra por aqui, mas por enquanto eu vou deixar sem. Mais pra frente eu vou por uma cortina. Aí aqui tem roupas maiores que eu ganhei, que é muito grande, tipo dois, três anos, que eu não vou usar agora. Agora tem duas mamadeiras, eu pretendo amamentar ela, mas caso precisar já tem. Aquela da pétala da Vente, ó. Ela é muito boa. Aí aqui tem umas sopinhas grandinhas. Sapatinho ali, ó, com lacinho. Ó, esse borinho. Esse daqui eu ganhei da minha mãe pra Serena. Esse aqui também ela me deu faz um tempo pra Serena. Aqui é o sabonete líquido. Fralda, babá eletrônica. Aqui é um babador. Aí tem a bolsa dela que eu vou usar no dia a dia. Aqui tem alguns chapéus. Chapéuzinhos grandinhos. Ali roupinha grande também que não vai usar por agora. Aí aqui no meio tem um edredom que eu vou usar pra colocar no carrinho dela. Umas fraldas. Roupa também grande nessas sacolas aqui que não vai usar por enquanto. Um travesseiro. Aí aqui tá as sopinhas dela. Que eu pendurei, ó. Vestidinho. Comprei esses cabides. Que ele é muito bom. Que ele não deixa a roupa escorregar. E ele é próprio. Ele é menorzinho, ó. Tem um coração no meio. E essas são as sopinhas, ó. Um pouco das sopinhas que ela tem. Vários tamanhos aqui. PM. Tá vendo? Macacão. Macacãozinho da Carter's que eu comprei. De 6 a 9. Aí aqui tem os macacões. P, R, N, P, M, G. Aqui tem G. Aí aqui tem uns shortinhos. Sainhas. Calcinha. Roupinha de frio. Blusinha de frio aqui. Regatinha. Aí aqui. Eu coloquei lençol. Um solzão. E aqui tá a toalha. Todas as toalhas da Sirena. Tem bastante. Uma, duas, três, quatro. Aí tem uns coelhos. Uma fraldinha de boca. E por último aqui. Ficou mais fraldas. Esse outro. É a almofada de amantação que eu usei com o Thor. Que eu deixei aqui, se caso precisar. Aí eu tenho aqui um vestidinho. Umas roupinhas que são maiores que eu vim da minha irmã. Que eu vou usar. Vai demorar um pouquinho. Mas eu já deixei tudo lavadinho. Tudo estendinho aqui. Ai que gracinha isso. Aí aqui tem os lacinhos dela. Toquinha. Toquinha. Luvinha. Aqui atrás. Nesse cesto eu coloquei meinha. Bastante meinha dela. E aqui. Deixa eu guardar aqui. Caiu. E aqui uma toquinha. Aí nessa parte de baixo. Ficou todos os sapatinhos dela. Não tem muito. Esses foram os sapatinhos que eu ganhei. Eu comprei um só. Que foi o que eu tô levando pra maternidade. Porque no começo não uso sapatinho. Começo a usar mesmo na hora que começo a andar. Mas às vezes quando vai pra um pediatra. Algum lugar assim. É legal pôr um sapatinho. Então eu tô. Eu tenho só esses assim. Esses que eu ganhei. Não compensa investir muito em sapatinho. Porque realmente não usa. E tem esses de baixo aqui. Pronto. Finalizando. O quarto da Serena. Ficou assim. Guarda roupa. Tapetinho. Berço. Adesivo de coração. Enchevo de coração. Quadrinhos. Poltrona. E a cômoda. Cestinho de roupa suja. E ficou assim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o tudo. O quarto da Serena. Foi um quarto simples. Mas feito com muito amor e carinho. Pra chegada dela. E a gente tá ansioso. Agora no final bate uma ansiedade. E realmente agora. A partir das 37 semanas. Não é mais prematuro. Prematura. E pode nascer a qualquer momento. Então a gente já. Tá tudo preparado. A cadeirinha dela de. Já tá no carro. A cadeira do bebê conforto. Já tá no carro. Roupinha lavada. Tudo certinho. Só esperando a chegada dela. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Se você gostou. Clique em gostei. Comenta aqui embaixo. Se inscreva no canal. Pra não perder nenhum vídeo. Ative o sininho de notificação. Me siga no Instagram. Arroba. Larissa. Marcelino 18. O Instagram do Thor. É Thor. É o milagrinho. E o Instagram da Serena. É serena.milagre. E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.